Vamos? Olha, fazendo pose ainda. Ei, não, você entenda uma coisa, você entenda uma coisa. Esté, Esté, quando eu falar com você, não faça como você quando faz com sua vó, não, viu? Que não dá um real de cabimento à sua vó. Comigo é mais cruzeiro, viu? Você ainda me dá as costas. Não, Esté. Não, ela fica brincando. Eu sou homem de brincadeira, minha filha. Eu sou homem de brincadeira, sou homem de ficar com brincadeira, com trelelê. Aí você fica. Ei, Esté. Esté. Vamos? Vamos. Vai, Guilherme. Tem que falar dia 6. Olha, como arrumadinho. Só uma camiseta que eu arranjei ali. Sai catando. Não, porque ele... A calça é feia? Não, calma. A calça, ele disse que a calça é feia. A vim, meu filho, cadê o chinelo? Cadê a calça? Não, não, ele está de chinelo. Ele é melhor, filho. Eu tiro a sapatinha. Não, não, ele não. Eu estou sem tênis. Ele está sem sapato. E o que tem? A vim, Guilherme. Vamos.